E aí galera, a música é Anunciação, eu sou Valença, tá? Primeiro eu vou passar ela inteira, bem simples, para quem está começando a tocar violão Depois eu passo um arranjo mais elaborado, né? Mais parecido com o original ali, para você que já toca um pouco e quer evoluir Ok? Vamos lá! Primeiro eu vou começar com o solo, né? A introdução Ok? Então dá uma olhada na tablatura e acompanha, agora eu vou fazer lento Nessa parte, você tem que prestar atenção mais em fazer as notinhas na corda Mi Só uma notinha na corda Si, que vai ser a casa 5 E também tem a parte do slide, né? No finalzinho, na segunda tablatura, tem o slidezinho da casa 5 para a 7 Só esses dois detalhes Agora para a base, simplificado Na primeira parte do verso, a gente vai tocar o acorde de Sol E o acorde de Lá menor Ritmo de Baião, como que a gente vai fazer? 1 para baixo e 2 para cima Polegar e indicador Ok? Esse vai ser o ritmo Então vai ficar E no Lá menor também Toma Toma Na leve das paixões que vem de dentro Vem chegando pra cantar no quintal Como é simplificado, eu tirei a nota de passagem aqui, que é o Tó Então eu deixei a nota só no Lá menor que eu relativo Aí fica mais fácil de tocar Então todos os versos vão ser Sol e Lá menor E a batida vai longzinho Tá bom? No coro também, simplificado Vai ser Tu vês, tu vês Eu já escuto seus sinais Então vai ser Sol e Fá maior sem pestana Esse shake de Fá aqui Lembrando que eu abafo a misinha Não posso deixar ela soar Porque aí ela fica tríade Três notinhas de Fá Fá, Lá, Do E a misinha eu abafo Então no refrão vai ficar só dois acordes Sol E Fá Ok? Lembrando que eu abafo a misinha Então o verso fica Sol e Lá menor E o coro vai ficar Sol e Fá Tirei o B menor, tirei o Dó Também são as notas ali que dá pra simplificar Agora vamos num arranjo Mais detalhado Que é pra você que já toca já E quer aprender a música mais parecida possível Então eu tenho uma outra levada Dá pra você levar a música assim também Com esse baião aqui Com o polegar de dois pra cima Como dá pra você levar assim Tocando e puxando as notas As três notas aqui Beleza? Então a única diferença que tem no verso é Tem um Dó aqui no meio só É só isso que é a diferença Esse é o verso Vai ser o primeiro verso assim E o segundo verso também Tá? O coro A gente vai usar os acordes de Sol, Mi menor, o Fá Aqui eu já fiz uma meia pestana aqui pra fazer o Fá Pode fazer o Fá com pestana também, é a mesma coisa E o Dó Então no refrão Sol, Mi menor, Fá e Dó Pode fazer o Fá com meia pestana aqui Que é uma pestaninha na primeira casa Que pega duas cordas Os dois dedinhos aqui Ou pode fazer o Fá mesmo Tanto faz Ok? Só cuidado com o bordão que você vai trocar No Sol você tem que tocar Bordão seis No Mi menor, bordão seis Se você for fazer o Fá aqui embaixo Tem que tocar o bordão quatro Na corda ré E no Dó você toca O bordão cinco Se você for fazer o Fá com pestana A tônica vai estar aqui na sexta corda, né? Entendeu? Essa é a única diferença que você tem que se preocupar A parte do solo é a mesma coisa Tá? Só acompanhar a tabulatura mesmo Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Se inscreve no canal aí E tamo junto Tchau 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 Tchau